O que você acha que esses caras são? Os que são falsos, eu imagino. Acho que o Avery ou o Thomas Tilton querendo nos assustar. Ainda bem que somos caçadores calejados. Ainda bem. A ponte parece tão segura quanto as outras. Bom, aguentou até agora. Tá tudo bem, tá firme, vamos. Essas pontes claramente não estão boas. Claro que estão. Pra um pirata? Nada mal. Ah, não. Ainda tem pedra no meu sapato das últimas dez. Ok, ok, ok. Já virei um profissional nisso. O tio construiu esse lugar com o Avery? Eu não consigo entender. Ah, nem eu. Quer dizer, se o Avery queria esconder o tesouro, por que envolver outro pirata? Bom, talvez ele o visse como parte da tripulação. Talvez ele tenha mandado uma dessas cruzes de São Dimas. E talvez o tio tenha ficado com todo o tesouro. Cara, não diz isso. Bom, a gente vai descobrir logo mesmo. Bom, não vamos mais voltar para ali. Pelo menos não jogaram a gente num poço. Isso é elaborado. Só vou tirar... Essa... Meu Deus. Será um experimento difícil? Um teste? Mas o cara... Foi reprovado. Então vamos fazer melhor. Tem alguma coisa lá no fundo. É um balde? Ha. Ok. E agora? Malde cheio. Tá bom, passa ele para mim. Vou colocar de volta naquela coisa de roda. Vamos ver o que essas rodas fazem. Certo. Acho que já entendi o que está rolando. Tem alguma coisa a ver com as três cruzes? Sim, acho que estamos olhando para Jesus, nosso bom ladrão Dimas e o ladrão babaca Gestas. Bom, acho que a cruz branca é o Dimas. Então a preta é o Gestas. Prontinho. E Sam, o Dimas estava à esquerda de Jesus? Está olhando para eles pela frente ou pelas costas? Pela frente. Então é, ele estava à esquerda. Ok, foi isso que eu entendi. Eu estou com ela. Ok, foi isso que eu estou fazendo. Ok, foi isso que eu entendi. Vamos ver. Vamos lá. 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 Você acha que eles estavam falando de qual área incorporada? Deve ser alguma câmara lateral porque somos os únicos aqui. Obrigado. É meio alto pra pular lá em cima, a não ser que você tenha um trampolim. Deixei no meu quintal. Você tem um trampolim? Quem me der. Você tem um trampolim? 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 Tem um trampolim? Não tem um trampolim? O que é? Cê segura. Começou você. Uma caixa de espira. Agradecido, meu senhor. Nossa. Com certeza estamos chegando perto da Catedral. Eu vou te contar, isso é bem mais sofisticado do que eu esperava. Eu também. Deve ter levado anos pra construir. Não pouparam despesas pra esconder 400 milhões. É tudo ou nada. Que bom que você não pesa mais que a caixa. Ok. Pronto. Qual o plano? Vamos prender nossas cordas nisso. Acho que sim. Um... Como você já tem. Ah, foi porque eu estou tornando... Ah, foi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se esse lugar não estivesse desmoronando, a gente ia ficar preso de novo. Nathan, olha a sua volta. Minha nossa. Isso deve ter sido outro teste, mas tudo acabou subindo no oceano. Acho que agora o teste é... Como diabos vamos chegar do outro lado? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Aquela gangorra de madeira que parece bem segura deve funcionar. Vale tentar. Bem, vamos nessa. Neita, Neita, para. Você não vai conseguir, tá muito baixo. Vou fazer peso, vai. Consegui. Beleza. Ah, agora. Mas e eu aqui? Bem, deixa eu dar uma olhada. Ok, ok. Eu vou ficar por aqui. Tem uma olhada nessa parte? Sabe, isso faz a gente apreciar mesmo a construção dessas armadilhas. Convencido. É, me dá um segundo. Ok, achei algo para fazer peso na gangorra. Pesa mais do que eu. Pesa mais do que eu. Eu não sei não. É... Prontinho. Gravidade zero legal. Merda. Beleza. Valeu. Mais um teste terminado. A essa altura, prefiro encarar outra armadilha. A essa altura, eu espero que já esteja no fim disso. Vamos. Ok, ficando meio dramático com as estátuas aqui. Sério? Para que decorar um túmulo de tesouro? Ou criar testes elaborados. Isso é, deixamos passar alguma coisa, ou o Avery estava mesmo entediado. Não me acostumo com isso. Outra cruz. Pelo menos essa tem algumas joias, né? Peraí, peraí, não. Toca. Quê? Por quê? Olha pra ela. A única coisa valiosa nessa caverna. Certo. É outro teste. Ganância. É. Ou falta de... Ok, então... É, vencer as moedas. Tem certeza? Acho que sim. Acho que sim, serve. Bom, só uma. Ganância, entendi. Que não serve de armadilha. Nossa. Reconheceu o formato? É Madagascar? Olha. Essa estrela aqui. É a Baía do Rei. Exato. Filho da mãe. Ele tá zoando a gente. Do que tá falando? Waverly. Ele tá zoando a gente. Era pra estar aqui, mas então cadê a droga do tesouro? Hã? Digo, a Baía do Rei. Ótimo. Mas depois... Polo Norte? O Espaço? Nathan. Para os que provarem seu valor. O paraíso os aguarda. Ele... Ele tava recrutando. Quem tava recrutando? Avery tava recrutando. Recrutando pra quê? Droga. Vocês fazem muito barulho, senhores. Armas no chão. Devagar. Ainda tô te devendo da última vez. Me jogar pela janela, não bastou? Riff. Riff, responda. Tô no cemitério. Eles passaram por aqui. É, eu tô com eles agora. O quê? Tá onde? Volta pra catedral. Segue os buracos. Eu já tô indo. E pelo amor de Deus, não atira neles. Melhor se apressar, então. Baía do Rei. Sim, mas... Onde é na Baía do Rei? Vai precisar daquela cruz pra descobrir, mas... Só duas pessoas podem explicar como usar. Deixa eu adivinhar. Vocês dois. Bom, se quiser deixar pro Riff, vai ter que esperar muito. Desculpa aí. Não tô aqui pra negociar. Traga um crucifixo. Não é um crucifixo. O quê? Bom, tecnicamente, um crucifixo é... É uma cruz que... Quer saber? Deixa pra lá. Não põe a mão! Atira nele! Atire. Cadê agora? De tudo? Beleza. Eu tô bem! Minha chance! Vamos, vamos! Gostou dessa? Fica aí! Fica aí! Vamos! Vamos nos subir pra sair! Vamos nós! Não dá, não dá! Ei, Sam! Não pode descer! Vamos fazer isso, o que não tem o primeiro caso? É, é o dano? Vamos lá! Não tem que desistir! O que é que é que passa? Existe nem a droga! Te peguei, Neide! Te peguei em cima da manhã aqui! Eles não desistem, né? Se abaixa! Tome essa! Uau, perto de cá! Porra! Voua, não, não, não… Deixa pra lá!! No prévo, não! Vai até mais! Fica em dê! Vamos lá. 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 Jotá! Bom trabalho! Peguei um! Uau, droga! Que merda! Que merda! Rapaz, estou atirando o meu avião. Venham depressa ou o seu cavalo vai afundar. Aperta-se! 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 É! Ôhho! O que... É isso, vai! Que terrível! Saia ali, continua ali! Vem, vem! Vai, vai! Foi por pouco, hein? Eles atiraram no meu avião, Nate. Estamos bem, valeu. Quanto tempo até chegar em Madagascar? Sem tesouro, então. Ainda não. Não sei do que tá falando. Olha, estamos ricos. Nossa, já é um começo. Acha que o resto tá em Madagascar? Tinha uma câmara lá com um mapa gigante de Madagascar no chão. Então. É, provavelmente tá lá. Isso já tá começando a aparecer um tiro no escuro, garoto. Olha, o tesouro nunca esteve na Escócia, tá? Então qual o motivo disso tudo, hã? Da cruz de São Dimas? É o que eu falei. Acho que Avery tava lá recrutando. A cruz era um convite, as cavernas eram algum tipo de iniciação. Ah, então a gente passou, hein? Parabéns, Victor. Então a gente ganhou um tapa-olho e um papagaio. Não entendo. Por que que alguém faria tudo isso só pra selecionar pessoas? Pra se proteger, ué. Avery era o cara mais procurado do planeta naquela época. Ele tinha que recrutar gente de confiança pra manter o tesouro deles em segredo. Como assim, tesouro deles? Pensa assim, ó. O Thomas Chu, naquela época, já era um pirata bem-sucedido. O que ele poderia ganhar se juntando ao Avery? Acho que o Avery mandou cruzes só pra outros piratas tão ricos quanto ele. E se eles esconderam todos os tesouros juntos? Isso faria a pilhagem do Gunsway parecer uma ninharia. Exato. Meu Deus. Tá pra que parte de Madagascar é que nós vamos? Baía do Rei. Um antigo refúgio pirata na época do Avery. Eu conheço bem. É um lugar grande. Dá pra ser mais específico? Bom, aquela câmera com o mapa desmoronou, então... sei lá. Por que você tá rindo? As pessoas que sobreviveram nas cavernas. Os recrutas. Qual a única coisa que sobraria pra eles? Tem um vulcão aqui. E tem um vulcão perto da Baía do Rei. Então precisamos ir logo. Oi. Oi, Nate. Oi, amor. Ah, eu tava tentando falar com você. Tá tudo bem? Sim, tranquilo. Por quê? Ah, você não viu no noticiário as enchentes? De repente ir pra Malásia num período de monções não tenha sido uma boa ideia, né? É verdade. É, então, isso acabou atrasando a gente aqui. Teve uma falha nos equipamentos, mas ninguém se machucou. Mas que bom que tá todo mundo bem. E vai começar a trabalhar amanhã? Na real, foi adiado. Parece que a gente vai precisar de mais uns dez dias, eu acho. Puts, dez dias? Bom, então, de repente eu posso comprar uma passagem? Ah, você não precisa fazer isso. Tá tudo bem. Quer dizer, esses caras sempre exageram esse tipo de coisa. Tenho certeza que vai acabar antes. Tá bom. Olha, vai sem pressa e toma cuidado. Pode deixar. Sempre, Tom. Escuta, desculpa, eu vou ter que desligar. O Jameson tá me chamando. Tá. Te amo. Também te amo. O que os satélites mostram, Victor? No momento, merda nenhuma. Eu perdi o sinal. Ei, sabe o que nunca perde o sinal? Papel. Certo. Essa rota aqui deve nos levar direto pro vulcão. Só deve ser meio irregular. Vamos continuar, então. Certo. Certo. O que estamos procurando aqui? Bom, no mapa tem umas estruturas ao redor do vulcão. Postos abandonados, umas torres de vigilância. Torres de vigilância? Evry era o homem mais procurado do mundo. Se ele tava escondendo alguma coisa por aqui, faz sentido vigiar. E uma dessas torres ficou bem no vulcão. O tesouro do Evry? Tomara que sim. Tô vendo umas ruínas à frente. Esperem aqui. Eu vou dar uma olhada. Então, Victor, você ainda viaja muito? É o tempo. Tento escolher trabalhos que me tirem do computador. É surpreendente o quanto os negócios foram parar no internet. Aposto que tem muita opção pra se lembrar de coisas ilegais agora. Claro.